No vídeo de hoje eu vim mostrar a addon de slime que a gente tá usando no guerra galera, sim mano, muitas pessoas falam dessa addon e comentam, então eu vou mostrar tudo aqui pra vocês, beleza? Bom, essa addon ela ainda não lançou, a gente tá com uma beta e hoje eu vou tá mostrando os spoilers porque eu fui liberado para soltar os spoilers pra vocês. Eu vou conversar com o Luke-san, que é o cara que tá fazendo a addon, e com o Inê pra ver se a gente consegue liberar no domingo ou na segunda-feira, porque o guerra acaba no domingo e aí eu posso soltar depois o guerra ou na segunda-feira. Então se vocês quiserem que eu solte essa addon, comenta muito, 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 porque eu tô sendo encarregado dessas coisas de addon aqui do guerra, tá ligado? Então bom, vamos lá mostrar essa addon galera, primeiramente você vem desse jeito aqui, você vai ter que morrer cara, sim mano, você tem que morrer pra conseguir pegar suas coisas. Aí tem algumas raças mano, tipo, tem a raça humano, a Globin, a Lizardman e também a Orc e a Slime. Galera, a mais forte é a Slime, a Lizardman, depois a Orc e a Globin e por último o humano, porém cada um tem a sua habilidade, que nem a habilidade mais roubada da addon é a dos humanos, tá ligado? Porque ela tem uma coisa muito legal, mas eu vou tá mostrando aqui pra vocês uma por vez, então pode ser que esse vídeo tenha bastante corte porque eu vou ter que reiniciar o mundo, tá ligado? Mas primeiramente eu vou tá mostrando aqui o humano galera, mano, você pega aqui e escolhe o humano, a habilidade já é essa daqui, tá ligado? O que que essa habilidade faz? Essa habilidade faz a pessoa ficar parada, só que antes de tudo você tem que ter um negócio, uma skill, tá ligado? Tem que ter uma skill pra conseguir pegar as almas galera, sim, você vai ter que vir aqui e pegar uma skill, como você faz pra pegar essa skill? Aí galera, você viu que eu matei e não contou ali as almas, mano, porque foi o que eu falei, você precisa ter uma skill, pra isso você vai ter que juntar 5.000 galera Você vai ter que juntar 5.000 de TP, tá ligado? Não, de TP não, de Magícola, então você tem que ficar no Shift pra acumular 5.000 de TP Aí galera, normalmente você já nasce com isso daqui, mas se você não nascer é só você dar um give, tá ligado? O ceifador de almas, aí você vem aqui e aprende Agora fica vendo galera, agora que eu sei, é só eu vir aqui e matar essa alma, tá ligado? Calma aí, deixa eu derrotar essa alma Como eu não tenho transformação, pode ser que eu até morra, tá ligado? É, eu acho que eu vou morrer, mas deixa eu entrar no game mode Aí pronto, entra no game mode, senão eu ia morrer, tá ligado? Aí fica vendo, eu vou derrotar essa alma aqui Aí você vai ver que já vai contar uma alma pra mim ali, ó, contou uma alma Aqui essa Adam, ela é de evolução, como assim ela é de evolução? Primeiro você tem que pegar 500 almas e 50 de level Depois você vai ter que chegar no level 100 e pegar 1.000 almas e depois você vai ter que pegar mais 1.000 almas, galera Ó, fica vendo, ó, barra XP, aí eu coloco aqui o XP tipo assim, tá ligado? E meu nick Como você pode tá vendo, eu já tô no level 58, agora vem aqui, ó, barra scoreboard, players, add, aqui ó, almas, tá ligado? Eu pego 500, aí você vai ver que eu já vou tá liberando uma forma, galera, antes de tudo ter que liberar isso daqui, galera Aí galera, aqui ó, tô com o negócio e agora eu já aprendi, tá ligado? Aí se liga, mano, o humano tem essa habilidade que todo mundo fica parado, ó, que nem tá aqui E, pei, calma que aí, aê, tá ligado? A pessoa fica parada ali e eu aprisiono a pessoa Como eu tô com a versão beta ainda, não é nem a versão usada no Guerra, então não vem pra mim Mas tem várias formas, que nem tem a super-humana, que como você pode tá vendo, eu vou conseguir mostrar Ah, vou conseguir mostrar todas, que GG, mano Então, ó, tem a super-humano, que é a segunda forma dos humanos, tá ligado? Vou mostrar aqui os efeitos pra vocês, pra vocês conseguirem ver de boa, mano É a super-humana aqui, calma E toma, aê, galera, você tem que usar dois super-humanos Como você pode tá vendo ali, ó, forma humano e agora a super-humano, galera Como você pode tá vendo, é uma forma bem legal, que não muda nada, né, galera? Assim, não muda nada a super-humano, tá ligado? E agora eu vou mostrar aqui pra vocês outras formas, tá ligado? Nossa, dá pra me mostrar todas as formas, galera Calma aí, então, que eu vou separar pra mostrar todas as formas pra vocês aqui, véi Aí, galera, peguei todas as formas, mano Vou mostrar aqui o Globin, como vocês podem tá vendo Bem legalzinho aqui o Globin E agora tem o Hobby Globin, galera Que é o mais forte, mano, olha isso Muito massa Essa aqui tem a forma Dragonette, tá ligado? Olha aqui, como você pode tá vendo, bem daorinha E tem aqui, que é a forma do Lizard Man, tá ligado? Muito massa também Aí tem os Orcs, mano, que os Orcs é muito, muito, muito poderoso E aqui, Orc também, aquela lá era o Orc 1, eu confundi Esse é o Orc 1 E esse aqui é o Orc 2, galera Muito massa E tudo isso é com evolução, tá ligado? Quando você pegar 500 almas, você libera uma forma Quando você pegar 1000 almas, você libera outra forma E quando você pegar de novo 1000 almas, você vai liberar a última forma, tá ligado? É bem assim que funciona É que nem slime, já é um pouco mais difícil, galera Eu já tô enxergando aqui, porque eu já tô com as habilidades bem upadinhas, tá ligado? Mas normalmente você não enxerga E você tem que ativar várias habilidades, que nem essa Percepção Mágica É com isso que você faz pra conseguir enxergar, tá ligado? Mas eu já enxergo, eu sou slime bem bonitinho, mano Tá muito bem feita, galera Tá muito bem feita mesmo, tá ligado? Olha aqui, como você pode estar vendo, o slime é bem fraquinho no começo Aí depois já vem essa forma, que já é um pouco mais forte, tá ligado? E agora tem a Lord Demon, galera Mano, eu vou dar um spoiler aqui pra vocês Mas todas as raças vai ter a Lord Demon Vai ter a Lord Demon Slime Lord Demon Humano, Dragão, Lizard Man Orc, etc, mano Vai ter tudo, tudo, tudo aqui nessa addon, tá ligado? E ela é uma addon bem legalzinha, galera Como vocês podem estar vendo, tem várias aqui armaduras boas Espada, machado, etc E eu vou tentar mostrar pra vocês Todas as habilidades, galera Mano, eu vou tentar mostrar mesmo todas as habilidades Antes, deixa eu só me dar um clear aqui Porque eu tô com muito item, velho Então, peraí Agora eu vou citar aqui todas as habilidades Ah, eu quero falar pra vocês Se eu tiver meio burro, meio travado É porque eu tô gravando 3 horas da manhã Enquanto mais de madrugada fica Mais retardado e idiota eu fico também, tá ligado? Então, bom, é isso, tá? Aqui, ó Essa daqui eu já mostrei Então eu vou mostrar essa A Fireball Essa Taicon também é boa E também, é De skills eu tenho essas daqui por enquanto Eu acho que vai adicionar mais, galera Essa daqui é a skill de slime Como funciona essa skill? Eu venho aqui e guardo na mochilinha, tá ligado? Aqui, ó Calma, eu tenho que aprender, na real, a usar essa daqui Ah, guardei na mochilinha Olha aqui, guardei na mochilinha Vocês viram? Eu consigo guardar tudo aqui na mochilinha, tá ligado? Aí mesmo se eu morrer, não dropa Ó, toma, toma E tá tudo guardado aqui na mochila, tá ligado? Isso é muito da hora, mano Mano, é muito massa Eu consigo soltar e prender de novo Eu venho aqui, vou pegando E depois eu venho aqui e solto, ó Toma Da hora, né, galera? Bom, isso daqui é pra você pegar Ó, o slimezinho, que da hora Depois você vem Ó, a alma dele aqui, ó Derrota a alma e vai contar a alma pra mim, viu? Isso daqui, galera É pra você pegar as coisas pra craft Mano, como assim? Tem umas coisas espalhadas aqui pelo mundo Que servem pra craft Cadê? Deixa eu ver se eu acho aqui Aqui Achei uma Achei uma Achei uma Ó, se liga, ó Eu venho aqui e Toma aqui, ó, galera Calma aí Tem que estar no survival Calma Ah, mano Na versão que eu tô ainda não dá pra pegar, galera Mas bom Isso daqui serve pra pegar, tá ligado? Aí você pega um negocinho Que serve pra craft, mano E aqui também são trocadores, tá, galera? Então eles trocam E eu vou mostrar aqui pra vocês O negócio do craft que eu falei, tá ligado? Eu acho que é porque eu dei clear ou porque eu tô na versão beta Mas não tá pegando, galera Mas normalmente você ia pegar um item que ia servir muito Esse item é muito útil, tá ligado? É esse item aqui, ó Você pega esse item aqui, ó O erva hipocute Eu não sei falar, galera Desculpa Eu sou meio burro, tá ligado? Tem essa daqui que é a blacklight night Que é um bagulho de slime Como você pode tá vendo ali, ó Soltei E dá muito dano a certos inimigos Tem essa daqui que é o fast step, tá ligado? Que é o teleporte bem massa Tem a fireball, como você sabe Explode, pá Bem legalzinho E tem essa habilidade, galera Bom, eu tô com a Adam aqui incompleta, tá ligado? Eu só tô fazendo aqui essa análise Mostrando pra vocês Porque muitas pessoas pediram E também eu já tô fazendo esse vídeo Pra quando essa Adam sair Todo mundo saber jogar Então eu acho que eu ajudei vocês Se eu não ajudei É porque eu sou um completo inútil E é 3 horas da manhã E eu quero ir dormir Mas é isso Essa foi a análise dessa Adam Análise não review Não sei mais nem falar Porque eu sou burro Eu tô jogando uma versão beta Uma versão incompleta Porque essa não é nem a versão Que tá no guerra E é praticamente isso, tá ligado? E quando eu sair essa Adam aí Eu solto pra vocês E bom, eu vou embora Porque agora eu quero dormir Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti